Olá, estaremos utilizando o Buzzer. Iremos fazer um projeto semelhante àquele do Relê. Iremos criar o nosso projeto. Lembre-se, sempre que for fazer um projeto, crie um projeto. Criar a pasta onde vai ser salvo o nosso projeto. Pronto, o nosso projeto foi criado. Agora iremos iniciar. Primeiro passo, iremos estar usando a função de loop infinito. Estarei utilizando o for. Essa é uma função de loop infinito também. Só para estar diferenciando um pouco nossos projetos, para vocês estarem conhecendo um pouco da linguagem C. O que iremos fazer? Iremos testar as teclas, sair utilizando as teclas P1.0. Como saber qual o periférico do Relê. Você vai no seu CD, que seria o CD do Kit 851Stud. Vai na pasta Esquemas, Mapa de I.O. No mapa de I.O. você consegue estar visualizando o port do buzzer P1.4. Se dá um Ctrl Space, a gente vai estar ativando o buzzer, que é o P1.4. Se for igual a 0, que o 0 é o que ativa, iremos testar outra tecla, para estar desativando o buzzer. Sempre comentando o seu projeto. Quanto mais específico você for nos seus comentários, melhor. Assim você não se perde. Esses testes que eu estou demonstrando para vocês, são testes pequenos, mas vocês irão criar projetos maiores. Por isso é bom você estar comentando passo a passo o seu projeto. Caso ocorra algum erro, caso você queira fazer alguma modificação, você não perder tempo. No caso, eu estarei utilizando a tecla P1.2 e P1.3. A lógica que eu vou utilizar é a mesma, então eu vou copiar e colar, que eu vou estar utilizando a mesma lógica, eu vou estar utilizando o IF, só que aí você tem que aturar o botão. Aqui no caso, eu vou estar utilizando o P1.2 para estar ativando e o P1.3 para estar desativando. Assim que eu pressionar uma tecla, o buzzer vai tocar e assim que eu apertar outra tecla, o buzzer vai desativar. Irei copilar, sempre tentando deixar organizado. Sempre verificando, caso eu apagasse essa aspa, ia dar um erro. Copilação, então sempre prestar atenção nesses detalhes. Copilei, copilação executada com sucesso. Agora irei gravar o nosso projeto criado. Eu vou no gravador flip.rs.232, irei comunicar. Estarei carregando o arquivo que acabamos de criar, que é o projeto 5, o projeto do buzzer. Iremos salvar. Ele tem executado a gravação com sucesso, você dá uma stackation. Assim que você pressionar o P1.0, seu buzzer irá ativar. No P1.1, desativa. No P1.2, ele ativa. No P1.3, desativa.